E nesse vídeo a gente vai mostrar pra vocês finalmente como que ficou o espaço aqui da área de lazer da Casa Oliveira porque nós finalizamos a alvenaria da piscina e da Casa de Máquinas também. Então tem essas duas atualizações, além de vocês conhecerem agora oficialmente o espaço aqui em toda a sua amplitude. Então bora pra mais um vídeo, sejam muito bem-vindos aí a mais um Diário de Obra. Como eu falei, estamos aqui na Casa Oliveira, a obra está avançando super rápido. Eu já estou de frente aqui pro espaço de lazer, a Amanda está lá do outro lado. E sério, ficou ótimo o espaço. Mudou bastante porque quem está acompanhando aí sabe que estava o buraco da piscina aberto, estava todo desnivelado aqui o espaço. Então agora a gente já jogou terra, vamos jogar bastante água, vai deixar compactar naturalmente. E mais pra frente a gente vai fazer aqui o piso. Mas vou mostrar pra vocês tudo agora nesse vídeo. Bora começar mais um Diário. Novidades aqui, pessoal. Nenhuma. De reboco nada, né? Porque a gente parou pra fazer a piscina. E agora que a gente finalizou, a gente volta aí pra etapa do reboco. Tem uma atualização que vai acontecer logo amanhã. Que é o muro aqui na frente, né? Esse mesmo muro aqui do padrão lateral, que aqui a gente tem o padrão de água, né? E logo ali a gente tem o poste. A gente vai fazer esse mesmo muro aqui, porém aqui é só um muro mesmo, né? Não tem nada nele. Só pra fazer o fechamento e seguir o padrão do condomínio. A gente vai fazer ele aqui. E vai ficar top. E aí amor, o que você achou do espaço aí que você projetou aqui? Muito legal. Projeto da Amanda, né? Quem já tá chegando aqui agora, quem já tá aqui já tá cansado de saber. Ficou bom, né? Ficou ótimo o espaço. Deu outra cara. É, como eles já ajeitaram assim a parte, as terras, né? Aqui, então a gente já consegue ter a ideia melhor do espaço que ficou, né? Em toda a volta aqui da piscina. Sim. Igual que eu comentei, pessoal, nós vamos fazer aqui a compactação. Talvez a gente não alugue aí o compactador. Por quê? Esse solo aqui já tá há bastante tempo a céu aberto, desde o início da obra. Então tá sol, chuva, sol, chuva. Pessoal andando, passando com material pra lá, pra cá. A piscina a gente já abriu no tamanho quase que exato da piscina, né? A gente teve que abrir com um pouco de folga, né? Claro, pra gente conseguir trabalhar, fazer alvenaria. Porém, o restante aqui do espaço, ele foi preservado com a terra natural do terreno mesmo. Então, só a exceção de alguns cantos aqui que a gente abaixou um pouquinho pra fazer tubulação de água pluvial e esgoto, o restante já tá firme, super duro ainda o solo. Porém, a gente deu uma raspada hoje aqui e a gente vai jogar bastante água pra ir compactando, né? Então, sem mais enrolação. Olha aí como que ficou. Igual eu falei pra vocês, aqui, ó, tava um pouquinho mais fundo. Por quê? Passa a tubulação da água pluvial, passa aqui, ó. Ela vem dali de trás, ó. Vem dali, vira aqui, tem um pontinho de ralo aqui. Aqui e dali ela vai lá pra guia. Esse espaço aqui tava um pouco mais baixo. E o que acontece? Então, aqui a gente já jogou aqui bastante terra ali na frente, ali, né? Estirou um pouco de lá e foi jogando aqui, ó. Tudo meio misturado, mas não vai precisar pegar terra aqui, não. E aí, o que a gente vai fazer? Jogando água e o solo já vai cedendo meio que natural. Então, eu não posso compactar aqui também porque tem tubulação, né? Vai ter a tubulação da hidro da piscina aqui, o esgoto aqui. Então, nem pensar em colocar compactador aqui. Aqui também não vai poder porque tem o ralo. Aqui tem o esgoto. Então, se eu fosse compactar, era um pedacinho só. Então, não compensa. Pra vocês terem uma ideia, olha como que ficou o espaço. Ficou bom, não? Ficou ótimo, hein? Olha isso, gente. Eu gostei demais aqui da amplitude que deu. Nossa, a hora que fizer o contrapiso aqui vai ficar... Ótimo, né? Ótimo. Aqui, pra vocês terem uma ideia de medida, reforçando aqui, falando novamente, a piscina tem 4,40 de comprimento por 2 de largura e 1,30 de profundidade. Essa piscina, ela é um pouco mais... É um pouco mais rasa, digamos assim, né? Os clientes, eles queriam não tão profunda. Ela vai ficar com 1,20 de água. Então, eu tenho 1,73m. Essa piscina, a água fica na altura meio que média do peito, assim. Lá no fundo, a gente já enjolou a casa de máquinas. Já vamos mostrar pra vocês lá já. O espaço total aqui, eu não lembro o tamanho, mais ou menos. Então, vamos lá. Aqui, a gente tem esse espacinho que a gente sai da área gourmet. Então, entre o final da área gourmet e o começo da piscina, tem 2,40 de largura. Aqui, tem um ponto de torneira. E ali é onde vai ficar a ducha, bem ao lado mesmo da piscina. A ducha, ela tem 80cm de largura. Ali, que é o espaço onde a gente tem as portas dos quartos, né? Então, tem quase... Dá uns 2,80 mais ou menos de largura. Então, ficou também um tamanho ótimo. Lá no fundo, que é onde tem a casa de máquinas, então, o espaço livre lá ficou com 1,25 de largura. Também dá pra ter o acesso aqui, normalmente, pra área da casa de máquinas, né? Então, no geral, aqui todo, assim, em torno da piscina, ficou um tamanho muito bom. Bem, assim, espaçoso mesmo. Dá pra colocar cadeiras, né? Poltronas externas, dá pra colocar bastante coisa. Ali também, que é o espacinho que ficou próximo ali do muro, a gente tem cerca de 25 a 30cm até chegar ali no muro. Aqui também a gente vai ter todo um detalhe, né? Com cimento queimado, dando destaque aqui pra área da piscina, com algumas arandelas. Ali, onde tem a ducha, também vai ter um revestimento diferente, ali, delimitando o mesmo espacinho ali da ducha. Então, vai ficar, depois de pronto, tudo isso aqui vai ficar bem bonito, né? Vai ficar top. A questão do solo que eu comentei com vocês, pessoal, aqui, ó, era a borda. Aqui é a borda da piscina, né? Então, a gente cavou muito pouco aqui, cerca de 40cm, mais ou menos, a máquina cavou pra cá, né? Cavou maior do que o espaço da piscina. Aqui a gente jogou bastante terra hoje e jogou bastante água também. E olha como que já cedeu, já, o solo, ó. Olha como que ele baixou. Exatamente aqui, aonde tá essa rachadura, no solo, ó, é aonde tava aberto o espaço da piscina. E aí a gente jogou terra e bastante água. E já tá cedeu, já tá baixando, ó. E aqui ele vai baixando mais, ó. A marca da terra, aonde tava. Pra vocês terem uma ideia. Baixou dois dedos, já. Então, isso aqui a gente vai deixar. Vamos deixar. Tem previsão de chuva também, a gente vai deixar. Já, naturalmente, ele vai compactando. Até porque depois a gente vai ter que cavar um pouco aqui ainda de novo. Pra gente fazer a tubulação da piscina, né? Nossa, mas por que vocês jogaram terra? A gente jogou terra, pessoal, pra já ir compactando. Pra ele já ir cedendo. Naturalmente. Exatamente. Até porque eu não vou cavar novamente até o fundo da piscina, igual tava. Eu vou cavar meia altura. Então, eu já ganho tempo aí, pra essa terra ir compactando da minha altura pra baixo. Que é onde eu vou ter que cavar depois. A casa de máquinas também já finalizou. A alvenaria. A gente fez hoje ela. A gente fez com a mesma... Com o mesmo blocão que a gente utilizou aqui na casa. Nove furos. Ele é 14 por 19 por 29. Nove furos. Pessoal, ela tem 95 por 95. Ela é exatamente quadrada. E a profundidade dela é de 90. Então, ficou... Ficou bem aí profundo. Depois a gente vai fazer o acabamento aqui. A gente vai ter que cavar ali um tipo um dreno, né? Cavar uma... Como se fosse uma estaca, né? Uma broca. A gente faz o dreno ali da água com pedra. Pra qualquer probleminha, a água drenar ele lá pra baixo. E, basicamente, é a que beleza. Ela ficou no espaço certinho aqui, né? Ótimo. Encostado aqui na piscina, então... Bem lá no canto também. Não vai atrapalhar em nada. É, pra não atrapalhar em nada no espaço. Então, ficou ótimo. É. E também, se a pessoa depois... Os proprietários têm a opção de colocar ainda uma tampa com ralo aí. Pra fazer um espaço útil aqui em cima. Por exemplo, pra pisar. É. Mas... Não acredito que... Eles optem aí por essa opção, não. Acho que vai fazer a tampa convencional. Mas tem essa opção. É. Tem gente que faz também a casa de máquinas embaixo da ducha, por exemplo. É uma opção também. Sim. Dá pra se fazer. Ainda mais quando você não tem onde jogar a ducha. Você não tem tanto espaço. Igual aqui, a ducha ficou desse lado, né? Se queria uma ducha desse lado. Até pra sair do banheiro lá. Senão fica feio também lá naquele lado, né? É. Então ficou desse lado. Então a gente não vai ter. Vai ter um detalhe aqui. O revestimento vai ficar bonito assim, olhando toda essa área de lazer, né? Aqui não vai ter nenhum ponto de área de jardim. Eles não quiseram. A parte de área verde tem que ter, né? No caso aqui, em toda a construção, 8% do terreno. Mas ela vai ficar concentrada toda lá na fachada. Então toda a parte de jardim vai ficar lá na fachada aqui. Vai ser só a área seca mesmo. É. Zero. Eles não quiseram. Então a gente segue conforme a solicitação deles. E vai ficar bem legal. Não sei ainda qual o porcelanato, né? Que eles vão escolher aqui pro chão. Talvez. Acredito que seja um amadeirado. Não sei. Vamos ver. Vamos aguardar aí os próximos capítulos aqui, pessoal. Depois a gente vai mostrar como vai ser a concretagem. A gente vai, igual eu falei, né? Depois que vai bem compactado aqui, a gente vai. Aqui a gente vai dar uma socada meio que manual também, tá? Mas a gente vai usar malha, né? Na tela, né? E malha pop, né? Que o pessoal fala. Vamos fazer malha aqui em tudo. Começa encostada na casa de máquinas. Vem encostada nas paredes. Aqui em todo o espaço malha. E entra lá no fundo. Tudo com malha. E aí a gente faz o contrapiso. E aqui, pra vocês terem uma ideia de programação, a gente vai rebocar primeiro as paredes. Depois que a gente fazer essa parede lateral, a gente vem se dedicando aí 100% ao contrapiso. Porque eu vou começar o contrapiso pela laje de fundo da piscina, gente. A gente vai fazer primeiro o fundo da piscina, prainha, e depois a gente faz aqui fora. Porque se não começa, se eu fizer a prainha primeiro e rebocar o muro depois, o próprio reboco do muro vai começar a cair no fundo da piscina. E o fundo da piscina tem que estar perfeito. Ele não pode ter imperfeição pra gente, no momento da instalação do vinil, tem que estar lisinho, né? Então, eu vou ter retrabalho. Então, primeiro a gente reboca os muros. No caso aqui, é só essa lateral. E aí já tá finalizado. O que vocês acharam? Gostaram aí do espaço aqui na área de lazer da Casa Oliveira? Ficou show. Logo vocês vão ver tudo concretado. Né? É isso aí. Então, fechou, pessoal? Ficou mais alguma dúvida aí sobre a piscina? A piscina a gente fez com bloco estrutural. É um bloco de 14 por 19 por 39. Toda grauteada, com ferragens. Tem os vídeos aí anteriores, mostrando todo o processo. Mala de fundo dupla. Além dessa mala que tá aparecendo, que a gente falta fazer essa regularização ainda do fundo. Tem mais uma embaixo, que foi concretada, que a gente mostrou nos vídeos. Mesma coisa na prainha. Prainha tem um metro aqui, né? Esquecemos de falar. E todo o buraco aqui do bloco tem uma ferragem de 3 oitavas. Que é pra fazer o efeito graute, né? Na piscina. Então, isso aqui ficou... Isso aqui ficou reforçadíssimo. E a piscina vai ser de vinil. A gente vai mostrando pra vocês aí os próximos passos. Igual pra eles, se falam com alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários. E aquela mesma proposta. A gente espera vocês aqui no próximo vídeo. Até o próximo vídeo, então. Até mais, gente. Tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí